Música Olá minha gente, desde já agradecendo a presença do deputado Gerson Berger e do jornalista Pedro do Couto Iniciamos o programa falando de um evento realizado por nós na Câmara Municipal do Rio de Janeiro Quando homenageamos com o título de cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro, o cantor Mário Simões Foi uma noite belíssima e o nosso querido cantor agradou a todos, muitos aplausos Foi uma noite muito alegre e que eu tenho certeza, os que lá compareceram devem estar dizendo Inesquecível, que pra mim também foi inesquecível Olha o nosso carinho muito especial ao Mário Simões Pena que ele não cantou o vinho verde De qualquer maneira, Gerson e Pedro, nós vamos já aos assuntos de hoje E já começando pela queda do ministro dos esportes, Orlando Silva Acusado de um esquema de corrupção que desviava dinheiro do programa Segundo Tempo Para financiar campanhas do seu partido PCdoB Mesmo antes das últimas denúncias que envolviam o pagamento de propina ao ministro A Controladoria Geral da União já havia pedido ao ministério A devolução de 49 milhões de reais, dinheiro público desviado para ONGs Esse esquema também envolvia o atual governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, antecessor de Orlando Silva no Ministério dos Esportes Pergunto, e o dinheiro público desviado para as tais ONGs volta aos cofres públicos ou fica apenas na denúncia? Orlando Silva negou até o último momento o seu envolvimento Confesso a vocês que por trás daquela cara de justo e santo, o que ele é mesmo é um tremendo cara de pau Depois de tanta denúncia, ainda ter a coragem de comparecer a uma audiência pública na Câmara Federal Para discutir a lei geral da Copa, francamente Tendo que ouvir que o Brasil não o queria tratando da lei geral da Copa Mas sim distante do Ministério dos Esportes E a oposição interpretou como uma afronta Foi sem dúvida uma humilhação para o descontraído ministro E o fato é que, no dia seguinte, ele foi demitido Diga-se de passagem, não tinha como se sustentar Quero ouvir vocês dois, Pedro e Gerson O Tereza, no programa passado, disse que quando a Dilma Diz que o ministro está garantido no seu posto de ministro Leva alguns dias, o ministro vai para o Belenéu E agora, isso aconteceu com o Orlando Silva A mesma coisa que com os demais Tereza, sem dúvida, foi mais um desgaste para o governo Que poderia ter sido menor se tivesse entregue o cargo Quando foi chamado a planalto pela presidente O problema é que ele se sentia fortalecido Até mesmo nas possíveis declarações do ex-presidente Lula Que disse que o partido deveria jogar duro E não permitir a saída dele As acusações são sérias Os seus acusadores têm rosto tanto policial quanto motorista Que sem hesitar, disse que entregou um milhão para o ministro Dinheiro este levado em seu carro oficial Que a saída do ministro Orlando Silva Não signifique apenas um apagar de incêndio Mas que os culpados sejam realmente pulidos Um maremoto de corrupção atingiu o país no atual governo É o quinto ministro afastado por esse motivo E tem mais uma coisa Não fosse a imprensa denunciando a corrupção e os corruptos Falsos aliados O governo Dilma Rousseff iria afundado Por aí se vê mais um aspecto da questão Quando os setores do PT querem fazer restrições À liberdade de informação e de expressão Veja o que daria se fosse aprovado tal procedimento A corrupção estaria aí nadando de braçada Ao contrário do que aconteceu Mas minha gente Indo lá para o Oriente Médio Não poderíamos deixar de falar rapidamente Sobre a morte do tirano presidente da Líbia Muammar Gaddafi Foram 42 anos de tirania De ditadura imposta Aos cidadãos daquele país Chama atenção Para uma curiosa situação Imaginem os senhores Após a sua execução De todas as partes do mundo Vinham manifestações de regozijo e alegria Pela morte do déspota Gaddafi No entanto Boa parte desses manifestantes Esqueceram dos abraços Dos apertos de mão Tapinhas nas costas Dados no agora considerado monstro E que era mesmo Claro Mas quem o contestou Quando ele se apresentou Como o rei dos reis da África A lista dos puxa-sacos é grande Mas o nosso arquivo Minha gente Com o álbum de fotos Não deixa nenhuma dúvida E vamos começar Pelo belo sorriso E aperto de mão Do homem mais poderoso do mundo O presidente Barack Obama Um dos primeiros A manifestar o seu contentamento Pela morte de Gaddafi O nosso presidente Lula Quanta euforia naquele encontro Olhem o carinho do Chaves Esses parece Que se mantiveram amigos até o fim Tony Blair Os narizes chegam quase a se encontrar A foto posada Parece que é tão importante Para o presidente da França Sarkozy E por último A foto da família Dos poderosos Gaddafi Ban Ki-moon da ONU Barack Obama dos Estados Unidos Dmitri Medvedev da Rússia Sarkozy da França E Berlusconi da Itália Quanta omissão Quanta hipocrisia Quanto interesse econômico Se sobrepondo Aos valores da humanidade Você não acha, Gerson? É isso mesmo, Tereza Quando tinham que enfrentar E combateram Não fizeram Deixaram para fazer Após a sua morte Mas ainda bem Sobre julgo nazista Ou agiram Ou agiram passivamente Ou colaboraram Para mandar Seis milhões de judeus Para o extermínio Mas presta atenção Porque isso deve ser Sempre lembrado Sempre lembrado Mesmo na loucura Daquela guerra Houve momentos De esperança E luz Num desses momentos Aconteceu Em 1943 Quando o povo Suécia Os nazistas Havia referência Havia referência E imediatamente Todos os cidadãos Dinamarqueses Não judeus Passaram a usá-la Para evitar A identificação Dos judeus Especialmente Demonstraram Que todos os filhos Da Dinamarca Eram iguais E pediram assim Que qualquer judeu Fosse para campo De concentração Isso foi um verdadeiro Exemplo De contribuição A vida Aos valores Da humanidade Infelizmente Tereza Não é o que fazem Esses líderes mundiais Agora citados Por você Porque estão Gloriosos Com a morte De Kadhafi Mas nada fizeram Para combater A sua tirania Na defesa Dos cidadãos Da Líbia Perfeito Kadhafi foi Para sempre É preciso agora Ver Se a democracia Se implanta No Oriente Médio Porque os movimentos Que estão explodindo lá São contra Várias tiranias A Síria é um exemplo A falta de resposta A falta de resposta De governos As aspirações Aos anseios As esperanças populares Bom Pedro e Gerson Muito ainda Haveria para ser falado No entanto Nosso tempo acabou Obrigada pela participação Dos dois A você que nos assiste O nosso especial Agradecimento Nos encontramos No próximo domingo Às 12 horas Aqui na CNT Até lá Tchau Tchau